O jupeu de Machaé Olê, olê, o jupeu de Machaé Nós arrancamos o preco, é campo de profissão Nós arrancamos o preco, é campo de profissão Esperando pela ordem, no contra, mete ou ação Esperando pela ordem, no contra, mete ou ação Olê, olê, o jupeu de Machaé Olê, olê, o jupeu de Machaé Minha mãe era faroa, o ala eu me friei Minha mãe era faroa, o ala eu me friei Vamos dançar a faroa, e outra coisa eu não sei Vamos dançar a faroa, e outra coisa eu não sei Olê, olê, o jupeu de Machaé Olê, olê, o jupeu de Machaé Fizinho Ongupeu de Machaé Mólico de Machaé Música Música Obrigado.